E aí pessoal, tudo de boa? KG Salander aqui galera, sejam todos bem-vindos a mais um canal. Bora lá começar a nossa maratona do Combo Break com Mortal Kombat 9, Mortal Kombat X, Injustice 2 e Dragon Ball FighterZ, beleza? Então pra você não perder nenhum desses conteúdos, já se inscreve no canal, botão vermelho logo abaixo, ou clique no alho bonitinho que também tá aqui embaixo, beleza? Dá um like no vídeo pra valorizar o trabalho do canal, e dá uma olhada na loja parceira do canal GamerSuporte da League de Jogos de PS4, o link tá aqui na descrição, beleza? Bora lá então pra luta! E bora lá então pessoal, Cabal é o Corbólicos vs Echo Fox, Sonic Fox, Sonya Blade, lembrando que o Sonic Fox tá na Winner, beleza? Então ele tem que perder 6 lutas pra poder, pro Corbiclox poder ganhar o torneio. Já começou ali, já tomou o low do Cabal, lembrando que o Cabal é o personagem mais quebrado da história dos Mortal Kombat, da história do Injustice, do Injustice, o Cabal é muito forte, cara. Overhead, defendeu muito bem ele, o Sonic Fox. Olha esse armor, nesse golpe que consegue fazer re-extend, abre pra launcher, é extremamente quebrado. Muito, muito forte. Ok, troca de project, olha o project do Cabal, é instantâneo demais, é muito rápido e é safe. Ok, cancelou ali, lembrando que esse ataque além de ganhar armor, ele pode ser cancelado plus frame, tá? É muito absurdo. Agora tá na vez do Sonic Fox, low, entrou um grab ali da Sonya, muito bem jogado pelo Fox, e entrou o jump ali do Cabal, ok, defendeu muito bem o low ali, rasteira, excelente anti-air ali por parte do Fox, que conseguiu levar aí o primeiro round. Lembrando que o Cabal, ele também forma muita barra, pessoal. Olha a quantidade de barra que o Cabal forma na hora que ele entra na pressão. Ok, troca de project, cancelou ali, cancelou, já foi pro overhead, conseguiu um combo ali, vai doer. Ok, cancelou, extend, plus frame, Sonic Fox defendendo bem ali, respeitando o Cabal, que não pode defender o overhead ali muito bem. Grab, entrou o grab por parte do Cordiclos, que pressão do Cabal conseguiu interromper ali por parte do Sonic Fox, muito bem, entrou na gap ali, muito bem. Entrou o armor da Sonya e vai doer, lembrando que no Mortal Kombat 9 existe armor launcher, tá? Inclusive, o armor do Cabal é o mais absurdo de todos, porque ele vem full screen com armor, é o wake up. Cara, é muito absurdo o Cabal, se eu ficar falando aqui o quanto o Cabal é absurdo, nossa, zero, dá um vídeo uma hora. Enfim, nossa, olha esse grab por parte do Fox, que fez ele levar a primeira luta. Sonya Blade ainda deu fatality ainda pra desafiar. Nossa, esse fatality é muito foda, velho, olha esse fatality é muito top. Mano Mortal Kombat 9 é sensacional, cara, o fatality do jogo é sinistro. Ok, o Sonic Fox levou a primeira luta. Vamos ver se o Cordiclos, sei lá o nome desse cara, esse cara aí, que cabelo amarelo grande, é louro, né? Ele não deve trocar de personagem, porque o Cabal é o melhor personagem do jogo, disparado. Entendeu? Então, é Cabal e o resto. Então, vamos ver aí. Ok, 1x0 para o Sonic Fox, pressão, entrou overhead ali. Ok, low, foi pro low em vez do overhead ainda. Além de, ainda tem uns 50, 50, 372. Olha isso, formação de barra. Restand, restand, plus frame. E veio o grab, ele pode vir um grab, pode vir um low, pode vir um overhead, plus frame, plus frame. Ok. Ok, defendeu muito bem ali e vai matar. Se não dropar, vai matar. Ok, restand, plus frame. Olha esse low ali. Esse low do Cabal é muito rápido, cara. E excelente gancho ali por parte do Cordiclos, que levou aí o primeiro round sem dificuldade nenhuma. Entrou o armor ali, deu um break, troca de projétil. Olha isso, olha o instantâneo. É muito lindo, cara. Apesar do Cabal ser um personagem muito quebrado, é muito lindo ver ele jogar. Ele é muito estiloso. Olha isso, troca de projétil, entrou o low ali. Ok. Ganhou. Vocês viram que ele veio no armor, full screen, no projétil, cara. E libera pra launch, libera pra restand. Isso é muito quebrado, muito, muito quebrado mesmo. Ok. Agora o Cordiclos tá atropelando, só que o Focus entrou o overhead. Realmente é muito complicado jogar contra o Cabal. É, ele levou aí. E a GG vai dar Fatality também? Tentou dar Fatality ali, dropou. Dropou Fatality, mas tudo bem. E é 1x0 aí. Cara, é... É sem comentários, pessoal. Realmente é muito, muito difícil jogar contra o Cabal. Vocês podem ver aí que ele pode vir em overhead, low ou grab. Ele tem armor full screen. É como se você fosse o Cat Dash, tá ligado, mole gato? O Cabal, ele vem com armor full screen desse ataque. Só que esse ataque, além de tudo, o Cabal, ele tem re-estand, né? Que é essa ajoelhada que ele dá. Então... É, isso é bem, bem forte. Ok. Olha, não entendi o que aconteceu ali, mas tudo bem. O Sony Fox tentando fazer pressão com os 50 lows da Sonya. Cancelou ali o golpe. Ok. O Corbicus tá tentando afastar um pouco. Spamar um pouco. Olha isso. Pegou o project ali, ele vem full screen, full combo, plus frame, entrou low. Lembrando que ali é 50 e 50 também, tá? O Sony Fox pode defender overhead ou defender low. O Corbicus pode escolher. O Sony Fox tá tomando low, né? Tá achando que ele vai vir com overhead, ele tá tomando low. Ok. Entrou o jump ali. Tá vendo? Tem que fazer o instantâneo do Cabal, que é muito rápido. Se ele fazer enquanto ele estiver no chão, é um pouco... Meio merda, tá ligado? Quebrou o armor. Quebrou o armor ali. Como se não bastasse, né? Ok. Low. Troca de low. Overhead ali. Desculpa, overhead não. Low ali. Um barra. Safe. Olha a quantidade de barra do Cabal, gente. Vai prestando atenção nas barras dele. Entrou o grab novamente ali. O Sony Fox tá numa situação muito delicada, low. Lembrando que isso é safe, tá? E entrou o armor ali, vai matar. Vai fazer um break daí. Que é jogando dois poderes com barra. Aí você não consegue dar break. E levou aí. 2x1. Para o Corbicus. Cara, se o Sony Fox pegasse o Cabal. Eu tornei a ser dele, eu acho. Porque ele joga muito, cara. Apesar dele estar jogando contra o Cabal. Ele tá jogando muito bem. Só que é o que eu falei com vocês. O Cabal é muito absurdo. Ok. Plusframe. Cancelou ali. Vocês viram que em vez de ir pro Overhead. Ele cancelou. E foi pro Grab. É muito absurdo, cara. Ok. Mas eu tava com saudade do Mortal Kombat 9, pessoal. Primeira vez que eu trouxe um conteúdo dele aqui pro canal. Não é a primeira vez. Eu trouxe conteúdo pro canal do Mortal Kombat 9 em 2011, cara. Quando o jogo saiu. Então. Saudades. Saudades desse game. Lembrando que hoje ainda. Hoje ainda não. Talvez amanhã já sai o vídeo do Injustice 2. Do Mortal Kombat 10. Eu tenho que esperar, né. Porque tá rolando o Top 8 ainda. Tem que esperar pra poder editar. Mas ainda assim, pessoal. Ainda vai rolar o Mortal Kombat 10. O Injustice 2. E. O Dragon Ball, tá. O Dragon Ball também vai ter, sim. O Guit tá lá. O Sony Fox tá lá. A gente quer ver o embarque desses dois gigantes. Entrou o Overhead. Tá vendo, pessoal. Ele pode ir pro Low. Ou ele pode ir pro Overhead. E. A opção Low. E a opção Overhead. Ela é safe, cara. Ela é safe, um block. Então. Cara, é muito quebrado, mano. Ok. Tá no Corn. Esse combo vai doer. Restand. Defendeu bem ali o Fox. Tá. Tá numa situação complicada. Olha essa pressão do Kabal. Viu. Não conseguiu punir ali, ó. O Overhead. É safe. Ok. Entrou ali. Low. Troca de Projétil. Entrou o Armor ali. No último hit ali, o Sony Fox conseguiu converter pra um combo. Restand. Dropou. Quer dizer, defendeu bem ali o Corbicors. E vai doer, mano. Vai matar. Não. O Sony Fox conseguiu o Breaker ali. Entrou o Armor. E é GG, meus amigos. O Sony Fox já deu. O Sony Fox vai trocar de personagem, né. Ele tem outro personagem? Ele tem outro personagem. Vamos ver o que o Fox vai aprontar pra nós aí. Ok. Vamos ver. Será que ele tem um Kabal aí também? Vamos ver. Ok. E aí. Bambambam. Milina. Milina com essa roupa aí que deu problemas quando o Mortal Kombat saiu. Tudo bem. Então tá. Milena. Zero a zero. Lembrando que o Corbicors agora ganha três lutras e ele vence o torneio, né. Olha esse combo do Kabal. Excelente tete ali por parte do Fox. Overhead defendido bem. Forçou o Breaker ali. A Milena. Lembrando que a Milena machuca em qualquer Mortal Kombat. O dano dela é bom. Ok. Defendendo muito bem o Overhead ali. Tentou fazer um Back Dash ali, mas o Sony Fox puniu. Overhead defendido por parte do Fox e do Kabal. Mais um Overhead ali. Olha esse Punisher. Ele fazer D1. Nossa, quebrou. Nem entendi. Não entendi o que aconteceu ali. De qualquer forma o Fox tá fazendo um lindo combo aí. 35% de dano. Isso é muito no Mortal Kombat. 9, tá. Ok. Conseguiu uma abertura ali o Corbicors. Olha esse combo. Vai matar. Vai matar? Não vai matar. Stand intro low. Nossa. Não matou o Sony Fox. Já levantou na farofa ali. Nó, véi. Que isso, mano. Tenso. 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 Bora, bora, bora. Tá muito legal. Essa luta. Ok. Conseguiu punir o Jump ali. Lembrando que a Milena tem dois antiaéreos. Entrou overhead ali. E o Kabal, além de tudo, esse golpe de arma, pessoal. Esse golpe de arma que consegue levar ele pro plusframe. É antiaéreo, tá. E é fullscreen. Cara, é muito absurdo. Olha isso. Ok. O Fox foi o teleporte ali. Por sorte, o Corbicors não puniu. E, ó. Vai punir? Agora tem que punir. Tem que punir lindo ali. A farofa foi tensa. E o Corbicors vai punir. Ok. Restand. Restand. Plusframe. Entrou o Jump ali. Vai doer. Nossa, véi. Ele cancelou ali. Eu acho que ele tentou fazer uma pressão ali. Mas eu acho que seria mais... Seria melhor ter ido pro combo, tá ligado? Porque ele vai manter o Sonic Fox no corner. E eu poder fazer o Restand pra poder aplicar pressão e matar. Eu acho que foi um erro que ele fez ali. Mas de qualquer maneira, o Armor entrou e é GG. GG, meus amigos. GG. E tá um a um aí. Tudo igual. Vamos ver aí o que o Fox vai arrumar. Realmente, a situação dele tá tensa. Ok. Puniu ali. Puniu ali a farofa. A farofa não. O If ali. Desculpa. Low. Defendido. Não dá pra punir. Como eu disse, é safe. Ok. Olha isso. Entrou com o D1 ali. Vai fazer o combo. Restand. Ok. Plus frame. Plus frame. Defendeu ali o overhead muito bem ali. O Sonic Fox cancelou ali. Já foi pro... Pro B1 do Cabal. Muito interessante ali pro partido Corbicus. Eu não sei falar um do ele não, gente. É Curbico. Curbólicos. Ah, sei lá. Sei lá. Ou esse carinha aí. Do Cabal. Do Cabal. Excelente grab. Olha esse grab da Milena, mano. Muito bonito de ver. Entrou o Armor ali do Cabal e é GG. Se o Sonic Fox não conseguiu... O Break, ele vai perder. Dá pra matar? Dá pra matar? Dá pra matar? Dá pra matar? Não. Cancelou ali. E... Plus frame. E GG. E é 1 a 0 aí. Para o nosso carinha aí. Louro. Cabal. Corbicos. Ok. O Sonic Fox tá ali com aquela máscara dele. É muito legal o Sonic Fox nos torneio. Ele é muito louco, cara. Ele fica usando umas coisas muito... Dessa vez ele mandou fazer uma própria máscara pra ele. Lembrando que aquela máscara deixa ele jogar, tá, gente. Só pra quem tem alguma dúvida. Aquela máscara ali não tá tampando a visão dele, tá. Ok. Ele substituiu a toquinha, né. Virou realmente uma raposa. Né. Puniu ali. Porque ele não fez com barra. Sem barra aquilo ali não tem arma. Mas com barra tem, tá. Ok. Entrou. Entrou novamente o golpe lindo do Cabal. Vamos ver. Vai levar pro corner. Não. Pressão. Plus frame. Pressão. Plus frame. Olha essa defesa. Partido do Fox entrou ali o Roll. E vai doer esse combo. Nossa. Dropou o combo. Dropou o combo. De novo. O Sonic Fox dropou dois combos da vitória. Agora é só shipar. E... Ferrou. Ferrou. Cabal no corner. Esse combo vai doer. Vai tirar pro menos uns... Uns 33. Ok. Estende. Pressão. Entrou. Nossa. Quase. Deu o break ali. Entrou o armor e GG. E levou aí. A primeira luta aí. Com excelente comeback. O Corbicus. Ok. Sonic Fox fez farofa ali. E Corbicus puniu. Vocês viram que o Cabal ele cancela. Esse negócio que ele faz aí. Esse redomuninho. Bem rápido, cara. Bem rápido. Muito rápido, cara. Muito, muito, muito rápido. Você nem vê. Ok. Entrou o LoL ali. Lembrando que a Milena também tem dois antiaéreos muito bons. Então o Corbicus. Vocês podem ver que ele nem tá tentando ficar fazendo o baulinho instantâneo. Nesse projeto instantâneo. Que a Milena não consegue punir. Ok. Falei. Ele tentou fazer. O Sonic Fox tá afiado na leitura e puniu ali. Ok. Ele levou aí. Sem dificuldade nenhuma praticamente. O segundo round. Muito bem jogado pelo Fox. E é o round 3 aí. Vamos lá. LoL defendido ali pelo Cabal. Muito bem jogado. Entrou o Jump ali. Entrou o Restand. E usou o Breaker ali. E grab. Grab por parte do Sonic Fox. Afastar um pouco o Cabal. Ok. Pressão. Ok. Lembrando que isso é louco. Tá gente. Ok. Entrou ali um Jump. E o Redemoinho. E vai doer. Nossa. Dropou. Dropou o combo ali. O Corbicus. Olha esse. Pet aérico. Não tem de pôr. Nenhum. Tudo bem. Excelente defesa ali. Ele ameaçou fazer o Redemoinho. Cancelou. E defendeu ali o Roll do Fox. Achando que ia punir. Entrou o Armo. Cara. Isso é muito absurdo. Velho. Jump. Quase. Quase. Mano. Por pouco. Ele não pega ali um full combo ali no Fox. Ok. Jump. Plus frame. Pressão. O Sonic Fox está usando bastante o cima bolinha da Milena. Porque ele é safe. Tá. Ele é safe overhead. Bem rápido. E eu só não tô me lembrando se ele é plus frame. Cara. Não tô lembrando aqui se ele é plus frame. De qualquer maneira. Olha essa pressão do Cabal. O Sonic Fox só tá defendendo. Se ele apertar o botão ali. Ele toma. Nossa. Olha essa punição. Mano. Que leitura de jogo. Velho. E é um a um aí. O Sonic Fox mostrando que tá vivo na partida. Que leitura de jogo. Mano. Nossa senhora. Meu Deus. O Sonic Fox. Ele é o Sonic Fox. Enfim. Ok. Um a um aí. Vamos lá. Cabal ainda tá na tela. Ok. Low defendido ali. O Ifo teleporte entrou. Vocês viram de onde veio o armo? É muito absurdo. Ok. Entrou o Roll ali. Ok. Levando pro corner. Tá no corner. O Sonic Fox só não está sendo muito complicada. A pressão do Cabal. Conseguiu ali um cima bolinha ali. Da Milena. Muito bem jogado. Entrou novamente ali. Esse ataque gente. O nome. É. 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 B.F. BF4. Tá. O nome do ataque. É BF4 o comando dele. Mas o nome do ataque eu não sei. Eu chamava. No Mortal Kombat 3. Eu chamava de Redmoninho. Furacão também. Enfim. Entrou o overhead ali. Vai doer. Só mais um combo ali do Cabal. E é GG. Com combo não. Qualquer coisa. Comeback. Não. Não vai rolar comeback. Porque o Sonic Fox Faro foi no teleporte. Ok. Eu não estou me lembrando aqui. Se o teleporte da Milena. No Mortal Kombat 9. É overhead. Cara. Eu não estou me lembrando agora. Como eu disse. Faz 400 anos que eu não jogo esse jogo. Mas eu lembro do Cabal. Porque o Cabal não dá para esquecer. Tá ligado? Ai ai. De boa. Excelente. Nossa. Puniu ali. Muito bem punido. Vai doer esse combo. Ok. Doeu aí. 31%. Milena só precisa de 3 combos para matar. Pressão do Cabal. Sonic Fox tentou apertar o botão ali. Não pode. Abaixou no grab ali. Interessante. Entrou a arma do Cabal. E forçou o break do Sonic Fox. Que se não. Meu amigo. Se não era morte. Ia para o caixão rapaz. Pressão da Milena. Pressão. Corbicus respeitando ali. Entrou o jump. Ele entrou o low ali. E é GG. E é 2x1 aí. Por Corbicus. Mostrando aí. Um excelente Cabal. E o Sonic Fox está em uma situação complicada. Estava na Winners. Perdeu. Foi para Losers. E mais uma luta aí. E o torneio é do nosso amigo Cabal. Né. Vamos ver aí. Sonic Fox vai trocar para a Sonya? Não. Está insistindo na Milena. A Milena está se saindo melhor mesmo. Ok. Excelente jump ali. Pressão. 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 Nossa. Dropou. Dropou ali o Cabal. Entrou o jump da Milena. E vai doer esse Kombi. Vamos ver. Ok. Nossa senhora. Já levantou na farofa ali. Que pode. Porque é armor, cara. Você ganha armor. Então. Ok. Nossa. Sonic Fox puniu. Achei que o Sonic Fox não ia punir ali. Lembrando que. Se o cara não cancela. E isso aí pega na defesa. É. Um safe. Tá. Um block. Dá para punir. Então. Aí ó. Mas se ele cancela não dá para punir. Não mano. Olha isso. Vai full screen. Vai doer. Vai matar. Vai matar. Se não dropar vai matar. Fez quatro vezes o golpe. Nossa. 30% e GG. Sonic Fox tentou pescar um jump aí. Eu acho. Porque o roll da Milena é oito frames, cara. No Mortal Kombat 10. No Mortal Kombat 9. Eu acho que também é um pouco mais. Um pouco menos. Olha esse roll de anti-aérico. Por parte do Fox. Que tem o Cabal no corner. Vamos ver o que ele vai fazer. Excelente. É. Assim uma bolinha ali. E esse combo vai doer. 35% aí. E a Milena só precisa de mais uma abertura. E para matar o nosso querido Cabal. Pressão. Olha essa pressão. Olha essa pressão. Conseguiu a abertura ali. O Cabal faz uma pressão desgramada. Você desespera. Tá ligado? Você tem que ficar tanto tempo na defesa. Que você acaba desesperando. Você apertando o botão. E aí você toma. Tá ligado? É triste isso. Olha isso. Pressão. Pressão. Overhead defendendo muito bem o partido do Fox. Tentou. Eu não entendi o que ele fez ali. É GG meus amigos. Ah não. Não. Dropou o combo ali. O Corbiclos. Podia ter matado. Excelente punição no teleporte. E é GG meus amigos. O nosso Corbiclos é o campeão do Combo Break de Mortal Kombat 9 2018. Beleza? Se você gostou dá o like no vídeo. E é isso. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. E. Até a próxima. E tá ligado por aqui. E aí E aí E aí Obrigado.